Este é o manteiga que é que eu estou aí. Olha, este nota-se muito mais do que a CN Tower. O que é? Isso é manteiga? É manteiga. . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos vir ali outra vez, porque aqui estava tudo em construção. Como você está? É bom. Tem um píxer aqui. É bom, mas vamos vir aqui. Pior a gente não pode ir pra mim. É bom? É bom. Sim. É bom. Vamos lá para a gente fazer uma foto. É bom. É bom. É bom. Vamos lá. Estava vendo que vai. Estava vendo que vai. Estava vendo que vai.